bom galera é o seguinte é como você já vira aí né no tema do vídeo é como colocar foto é do perfil no canal do youtube não é isso e eu vou mostrar hoje pelo pc está muito fácil estamos aqui né já no youtube é você vai clicar aqui no ícone zinho do seu canal beleza é você fica aqui em seu canal espera carregar um minutinho vai abrir aqui a página beleza é aí tá aqui ó você vai clicar aqui editar foto do perfil você vem aqui editar foto do perfil você clica aqui em editar muito simples galera muito rápido tá bom você quem não é inscrito nosso canal é você que por acaso é caiu aqui de paraquedas já aproveita para se inscrever e deixar aquele like aí tá bom e compartilhar com seus amigos beleza a gente sabe que o youtube gente é tem muitas pessoas é a cada dia fazendo milhares e milhares de canais e tem muita gente que precisa desse conteúdo é para colocar a foto do perfil do canal e muitas das vezes não sabe como tá bom então esse tutorial que é muito prático e rápido aí é para você que está iniciando agora beleza é então você vai ver aqui ó usar o upload de uma foto clica e aí é só você buscar sua imagem é onde está localizada certo é no caso aqui a minha aqui ó aí você clica dá um abrir espera carregar um minutinho né beleza tá aqui ó aí certinho já tá no tamanho padrão né gente não esquece do tamanho padrão viu é indicado é pelo youtube é beleza agora você vai dar um concluir aguardar aqui um minutinho opa beleza já foi gente não é isso o videozinho muito simples muito prático né mas que muitas pessoas não sabem e às vezes precisam é desse toque legal aí que com certeza é bem útil tá bom você vai voltar aqui né na setinha ali né esperar um minutinho quanto carrega né geralmente demora um pouquinho é aí você vem aqui de novo né nesse cantinho em cima aí clica em seu canal ele vai dar uma atualizada e aí ó tá ok já voltou né é a nova foto novo perfil e lembrando que no próximo vídeo irei mostrar pra você é como colocar a capa do canal tá bom então se gostou já deixa aquele like aí nesse vídeo né se inscreve nosso canal ativa as notificações e com certeza você vai receber aí é sempre novidades valeu tamo junto e até a próxima